A Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, em reunião nesta manhã, entregaram ao Prefeito de Lages um relatório para avaliação da necessidade e distribuição de telhas para as famílias que tiveram as casas destelhadas com a forte chuva do último sábado, que atingiu cerca de 150 casas em nove bairros de Lages. Foi bem forte, foi um pancadão bem... choveu uns 20 minutos só granizo, foi bem forte. No bairro Ferrovia, dois postes de luz foram arrancados com a força do vento. Os fios ainda estão caídos no meio da rua e um dos postes não foi totalmente erguido. Entortou o poste e está em perigo de cair o poste, né? E as crianças aqui têm muita criança. A chuva e o granizo também atingiram esta plantação de soja e feijão no interior de Lages. Estima-se que o prejuízo na produção chegue a 200 mil reais.